A bola vem para ele, ele tentou me dar para ser depois. A bola vem para ele, ele tentou me dar para ele. A bola vem para ele, ele tentou me dar para ele. A bola vem para ele, ele tentou me dar para ele. A bola vem para ele, ele tentou me dar para ele. A bola vem para ele, ele tentou me dar para ele. A bola vem para ele, ele tentou me dar para ele. A bola vem para ele, ele tentou me dar para ele. A bola vem para ele, ele tentou me dar para ele. A bola vem 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 para ele, ele tentou me dar para ele.